E aí, o menino chega, quando eu vejo ele, eu olhei do pé à cabeça, ele me beijou assim, a gente beijou, foi isso. Acho que a gente tava um debochado na cara do outro, ele foi chegando perto e a gente beijou. Me calma a boca, puta! O cara falando isso pra mim, eu falei, não gostei! Que porra é essa? Por que você tá falando assim comigo? E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E esse é um vídeo do quadro de date errado desse canal que vocês tanto amam. Mas esses dois casos, porque são dois que eu vou contar hoje, não foi tão errado de tudo, na verdade foi só um date. Só que eu contei pra vocês, durante o meu intercâmbio na Califórnia, em julho, que eu tava conhecendo pessoas, que eu tava aberta e disposta a conhecer gente nova. Saí mesmo pra esses dates que eu não gosto tanto, principalmente date de aplicativo, assim, não é uma coisa que me trouxe boas experiências na vida, vamos dizer assim. Eu já falei em outros vídeos, mas eu reforço nesse, porque sempre tem uma pessoa com preguiça de pensar, ou que sempre vomita os preconceitos dela, que eu sou uma mulher desesperada, que tô saindo com todo mundo. Não é esse o caso, pelo contrário, eu só tô mais disposta mesmo a me jogar aí nesse mundo, nessa pista de pessoas solteiras, porque nos últimos quatro anos, realmente, eu não tava tão interessada nisso, não tava focada em relacionamento. E agora, eu posso dizer que eu tô... eu já tô na fase que eu não tô tão focada em relacionamento mais de novo, porque... Não sei, não sei. Sinceramente, parece que quando você desencana mesmo, que as coisas acontecem... Antes eu tava muito negativa com isso, dessa vez eu tava muito positiva, e agora eu tô tipo, ai, foda-se. Mas em julho não foi o caso, eu realmente pensei que na Califórnia eu iria conhecer alguém pra eu passar essas semanas aí de intercâmbio, trocando ideia, dando rolê, não só de um lado amoroso, assim, mas até pra uma possível amizade, enfim. Nesses vídeos de intercâmbio, que já estão no canal, a maioria deles foi vlog, né? Eu falei pra vocês sobre uma fase que eu tava conversando com dois caras ao mesmo tempo. E eu tô numa fase maravilhosa, gente, que agora, nos 30 a mais, você consegue atingir um número maior, mais amplo, na idade. Você pode sair com a galera dos 20 e poucos, né? 25, por aí. E também com a galera 35 mais 40. Atinge todos os públicos. Tá mais democrático isso aí. E eu já fui a pessoa que eu não conseguia sair com alguém que era 3 anos mais novo do que eu, por exemplo. Mas, depois que eu caí no golpe lá do menino que falou que ele tinha 24 e depois ele disse que tinha 19, eu meio que deixei esse, né, preconceito, mas essa limitação, essa barreira que eu tinha de lado. Hoje em dia, se a pessoa é legal, se ela tem uma cabeça mais madura pra trocar ideia e tal, eu não tô ligando tanto, até porque eu conversei com caras com 40 a mais que tinham a cabeça de um moleque de 12 anos. Então, a idade não é uma coisa que me pega tanto como já foi em outra fase da minha vida. Bom, já falei bastante, mas não me apresentei ainda. Pra quem não conhece o canal, meu nome é Camila Faria, eu tenho esse canal com a mesma Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios. E esse quadro a gente fala sobre pessoas que a gente conheceu nessas viagens. E não sempre romanticamente, às vezes é caso de amigos. Mas, normalmente, é com gringo que a gente se envolveu. Com gringo até que é de boa, porque eles não assistem, não entendem, nem sabem do canal direito. Ou eu não passo no Instagram, eles não veem nada. Então, é mais de boa. Bom, em julho desse ano, como eu já falei, eu fui pra Califórnia fazer um intercâmbio de inglês. Inclusive, já aproveito pra falar pra vocês sobre uma promoção que tá rolando no mês de outubro. Pra quem quer estudar inglês, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, se você fecha ainda no mês de outubro o seu intercâmbio. Escolhendo um desses países, você consegue um desconto de até 45% no valor do seu pacote. E pode embarcar até dezembro do ano que vem. Ou, se você quiser ir pro Reino Unido e Irlanda, o desconto seria aí de 35% nas mesmas condições. Fechando no mês de outubro pra embarque até dezembro do ano que vem, 2025. É uma promoção muito boa. O desconto, quase metade aí do valor, né? Se você decidir ir pra Santa Bárbara, por exemplo. Foi um lugar que eu amei conhecer. Fiquei só duas semanas lá. Quero voltar pra ficar mais tempo. Tem todos os vlogs aí da minha experiência lá. O lugar que fica hospedado e tal. Tanto na minha visão, que fiquei numa residência estudantil. Quanto na casa de família, que foi o que a Bruna ficou. Então eu vou deixar o link na descrição se você tiver interesse em acompanhar os vlogs da Califórnia e não assistiu ainda. A Camila tem interesse em fazer intercâmbio com a agência que você recomenda. Vocês já sabem, é a Muster BR. Entrando em contato pelo link que tá aí também na descrição, você pode fazer seu orçamento. E aí você fala quantas semanas você quer, que tipo de acomodação. Se você tem interesse em falar inglês, estudar, fazer o intercâmbio. Ir pra algum desses países e não quer perder uma promoção muito boa. Não deixa passar essa oportunidade. E ela só é válida até o final de outubro. Bom, Santa Bárbara. Amei mais que tudo. É uma cidade linda, maravilhosa. Quando eu fui pra lá a primeira vez, que eu visitei com os meus pais. A gente passou só uma tarde lá. E eu gostei demais de ir lá. Falando com o professor da escola, com o coordenador do curso. Na verdade, ele disse que Santa Bárbara é considerada uma cidade bem energética. Que tem uns polos lá, sei lá, umas pedras, uns negócios que ele explicou pra mim. E eu posso falar pra vocês que eu senti isso quando eu fui a primeira vez. Dessa vez eu tava muito feliz de ir pra lá. Foi uma grande coincidência eu ter ido pra lá também. E enquanto eu tava lá, eu tava disposta, como eu já disse, a me abrir. Trocar ideia, conversar, sair, dar rolê. Acabei indo pra alguns dates. Camila, como que você conhece pessoas durante o seu intercâmbio? Eu uso muitos aplicativos e não é numa questão de... Ai, eu quero transar com alguém. Não é isso que acontece, gente. Quando você tá viajando, esses aplicativos, eles servem justamente pra te conectar com pessoas ali da região. Porque você é uma pessoa nova, que acabou de chegar no lugar. E muitos viajantes fazem isso. Já conheci pessoas que realmente ficaram na minha vida depois. E só na amizade mesmo. Ou então, já fui pra uns dates que a gente trocou ideia e tal. E foi só durante aquele tempo que eu tava ali no país, na cidade, enfim. Então sim, é possível você fazer amizades através desses aplicativos. Mas não só aplicativos. Eu fui pra barzinho com a Bruna. A gente deu rolê, foi pra balada, ia pra praia. Dessa forma, você começa a conversar com as pessoas também. E aí surgiram esses dois caras na minha vida. Num determinado momento lá, eu tava falando com um cara de 38 anos e com um cara de 25 anos. Então era um mais velho do que eu, alguns anos mais velho do que eu. E o outro, alguns bons anos mais novo do que eu. E bom, agora eu vou falar detalhadamente sobre os dois. O que aconteceu quando eu tava lá. E como a história terminou. Porque hoje em dia eu tô no Brasil, né? E cada um foi pro seu canto. Então vamos lá. E aí vocês deixam a opinião de vocês no final. Esse cara de 38 anos eu conheci já na minha primeira semana. Que a gente foi pra um barzinho, eu e a Bruna. Acho que era uma quarta-feira à noite. Se eu não me engano. E aí o que aconteceu? A gente tava no bar, eu e a Bruna sentada no balcão assim. Tomando uma cerveja. E ele chegou junto com um amigo dele. Bem ceninha de filme americano. Começou a trocar ideia. Eu já tava mais pra lá do que pra cá. A gente tava rindo muito. E logo de cara assim, eu não gostei tanto dele. Porque ele era bem branco, loiro. Loiríssimo, puxado por um ruivo. Não é muito meu estilo. Já falei pra vocês que eu gosto, né? Uma vibe mais latina e tal. Mas enfim, tudo bem. Não é uma questão assim. Só não foi uma pessoa que eu olhei logo de cara. E é isso. Lá, principalmente nessa região aí. Tem muita gente igual. Loiro, branco. Padrãozão assim, deles. Não padrão gatão. É tipo sapaleto, entendeu? Então, não destaca tanto. E isso serve pras mulheres também. Inclusive eu e a Bruna, a gente andando na rua. Os gringos, eles ficam olhando pra nossa cara. Tipo, realmente com um ar de... Não queria falar exótico. Mas é nossa, que pessoa diferente. Então, quando você vai pra fora. Às vezes você não se acha tão bonita no Brasil. Mas você vai pra fora. Os caras te acham muito bonita. Além da conta. Porque você é diferente apenas. E eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Georgia. No meu intercâmbio de high school. Quando eu via esse tipo de cara. Eu achava muito diferente. E achava bonito e tal. Hoje em dia... Não é que eles não são bonitos. Hoje em dia eu já acho muito normal. Falar outro gringo aí. Enfim. Tô tentando dar o contexto pra vocês entenderem o que se passa na minha mente. Mas não tem que explicar tanto também. Enfim. Bati o olho nele. Não achei nada demais. Dele sentou. Começou a trocar ideia. Achei ele com humor bom. Meio debochado. Meio sarcástico. Assim. O que eu gosto, gente. Eu gosto de gente que entende minha piada. Porque eu sou meio irônica também. Eu sou meio debochada também. Num sentido positivo, sabe? Não debochada de vou diminuir alguém. Mas da gente ficar fazendo piadinha. Eu faço uma piada. A pessoa continua. Eu adoro isso. E esse cara tinha essa vibe aí. Papo vai, papo vem. Não sei nem que horas a gente começou a se pegar no balcão. Que não é uma coisa assim que você vê muito nos bares dos Estados Unidos. As pessoas pegando loucamente. Não acontece. Ele me beijou assim. A gente beijou. Foi isso. Acho que a gente tava um debochado na cara do outro. Ele foi chegando perto e a gente beijou. Sei lá. Começou a tocar uma música. A gente conversando. A Bruna vira pra mim e falou assim. Você vai ficar aí com esse cara no balcão? Falei. Não, mas eu não tô com ele. Dela. Como não? Eu falei. Não tô. Eu não beijei. Aí ela falou. Lógico que beijou, Camila. Você tá doida? Eu falei. Gente, eu beijei esse homem. E não é que eu tava muito louca. É que foi meio rápido. Sei lá, gente. Eu tinha bebido uma cerveja. Sei lá. Foi meio insignificante. Eu não sei como explicar isso. Porque eu falei pra Bruna. Não, eu não beijei ele não. Aí ela. Cara, tenta uma foto sorrir beijando ele. E a minha irmã tinha tirado uma foto. Eu falei. Gente, é verdade. Eu beijei o cara, né? Acho que ele falou que ele ia pro banheiro e voltou. O beijo foi tão parte assim da conversa que eu nem pensei que a gente tava de casal. Sei lá. No meio desse rolê, eu tirei meu brinco porque meu brinco tinha caído. Eu tinha acabado de comprar. E eu tenho esse problema que quando eu bebo, fico meio alterada assim, eu perco meus brincos. Daí eu falei. Não vou perder esse brinco porque eu comprei recente. Acho que eu paguei... Eu paguei caro nesse brinco. 80 dólares, sei lá. Paguei carinho no brinco. Ele falou. Deixa que eu guardo pra você na minha carteira. Eu entreguei o brinco pra ele. Acordo no dia seguinte. Puta da vida que eu tinha perdido o meu brinco. Daí eu lembrei que eu tinha deixado com esse cara. E ele me mandou um WhatsApp falando. Ai, quero te ver de novo. Seu brinco tá comigo. Depois a gente se encontra. Você vai ter que vir buscar seu brinco. Aí eu falei. Olha que engraçado. Normalmente os caras falam que as mulheres deixam brincos na casa e tal pra poder voltar. Esse cara, ele tá fazendo meu brinco pra me ver de novo. E eu assim. Ai, eu não quero ver esse cara de novo. Eu só queria meu brinco de volta. Mas vou ter que ver, né? Fazer o quê? Eu não lembro, na verdade. Se eu encontrei com ele numa terça. E aí na quarta a gente foi pra balada. Ou se foi numa terça e na quinta a gente foi pra balada. Foi alguma coisa assim. Era durante a semana que eu conheci esse cara aí. E aí foi isso. Eu fui pra balada com a galera da escola. Mandei mensagem pra ele. Falei. Você vai sair hoje. Se você for sair, por favor, me leva meu brinco. Eu queria meu brinco, gente. E aí ele falou. Sim, vou sair e te aviso quando estiver aí no centro. Falei. Beleza. Nisso a gente não se encontrava. Ele tava meio dando perdido. Não sei. Eu mandava mensagem. Ele falava que tava num bar. Daí eu falava que eu tava num bar. Ele falava que ia me encontrar. Não foi nada. E o último rolezinho aí desse centro era uma balada que chama White Cats. Alguma coisa assim. Que é meio que a balada que fica até mais tarde. Que vai todo mundo. Tá todo mundo louco do bar. Vai pra essa balada aí. E lá ele me falou. Tô aqui pra ir dar balada. Seu brinco tá comigo. E eu queria ficar com a galera da escola. Mas aí eu queria meu brinco também. Falei. Ah, vou ter que encontrar esse cara. Encontro com ele. Aí eu lembrei melhor desse homem. Ele era também baixinho. Mas não do meu tamanho. Um pouquinho mais alto. E ele... Brega. Breguíssimo, gente. Como que eu vou explicar? Tem alguns americanos. Não são todos, tá? Que eles têm um senso de moda menos dois, assim. Eles não têm senso de moda nenhum. Eles misturam xadrez. Laranja. Com um short, tipo assim. Pink. Entendeu? E aí esse cara, pra piorar, ele usava meia alta, assim. No joelho dele, quase. Colorida. Ele tava vestido como um palhaço, sinceramente. E um tênis também, todo colorido. Tava um pouco sincera, né? Que eu já tinha tomado umas cervejas. Eu olhei pra ele e falei. Por que você tá vestido assim? Bem conveniente eu fui. Sim, porque eu não gosto que as pessoas falem da minha roupa. Mas foi mais forte que eu. E os americanos também, eles têm zero papas na língua, né? Então acho que eu tava contaminada lá com o ambiente. Falei, como? Por que você tá vestido assim? Aí ele me falou. Ah, é fiesta. Era uma comemoração pela cultura espanhola, mexicana. Só que assim, ninguém tava vestido daquele jeito. Era o estilo dele mesmo. Inclusive ele tava também assim no bar que eu conheci ele. Ai meu Deus. Meio brega. Daí ele pegou, me deu o brinco. Aí eu lembrei porque que eu gostei dele. O que que eu tinha gostado dele no bar. Começou de novo os papos engraçados e piadinhas, tal, tal, tal. Deu um match assim. Não com o estilo dele, não com a aparência dele, mas com a personalidade dele. Só que uma coisa que eu já não gostei. Nessa piadinha e tal, ele pegou e falou. Ai, fica quieta. Só que ele falou assim. Bitch. Fica quieta, bitch. Mulheres falam muito isso uma pra outra. Minhas amigas falam entre elas, as americanas. Tipo assim. Cala a boca, puta. O cara falando isso pra mim. Eu falei. Não gostei. Que porra é essa? Por que você tá falando assim comigo? Não é modo de falar. Eu falo assim com todas as minhas amigas. Não fala mais. Não curti tanto. Aí a gente de novo no papo, entrosando na conversa, ele vai lá e fala a mesma coisa. Ai, você quer ficar quieta, piranha. Tipo assim. Acabei de falar que eu não gostei, você fala de novo. Ai, desculpa, é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Tá vendo por que eu nem me arrependi de ter falado da roupa dele? Porque eles vão lá e dar uma dessa depois. Mesmo eu falando que eu não tinha gostado, esse cara fez isso umas duas, três, quatro vezes até eu chegar e falar pra ele. Se você me chamar de piranha de novo, de puta de novo, eu vou dar um soco na sua cara. Nossa, foi mal. É porque é uma gíria, tal, tal, tal. Falei, cara, é uma gíria de amigas, é uma gíria de pessoas próximas, eu te conheço tem dois dias, mal e mal te conheço, na verdade a gente tá num date, né? Sei lá, se encontrando, você tá conhecendo a pessoa, não gostei tanto, assim. Pode me chamar de chata, eu não tô nem aí, eu não curto, não curti. Eu não curto homens falando isso, mas depende da situação. Nisso que a gente tava conversando, eu tava me decidindo ainda se eu ia ficar lá trocando ideia com ele, a Bruna tava comendo, acho que um lanche de rua lá, aguentando um amigo chato dele que tava lá junto. Aí ele, no celular toda hora, mandando mensagem, atendendo alguém e tal. Falei, com quem você tá falando? Ele, ai, acabei de conhecer uma menina no bar e não sei o que. Aí eu falei, meu filho, tá falando comigo, você tá do meu lado, você tá conversando com a pessoa do bar dele? Ai, se você não quiser que eu fique com ela, que eu saia com ela, então me dá mais atenção, para de brigar comigo, não sei o que. Aí ele vem chegando em mim, eu falei, ai, então tá bom, vai, vou ficar com você, porque eu olhei ao redor também, não tinha mais nada acontecendo, já tinha bebido horrores, e falei, ai, acabou a minha noite já mesmo, vou, né, ficar com esse cara aí. Eu nem queria ele, mas depois que ele falou isso, eu falei, ai, agora eu quero também. Saco? Eu, hein? Vai ele embora com a menina, vou ficar sozinha? Não, trabalhado no ego e no álcool, nessa parte aí, mas tudo bem, gente, ninguém é perfeito. No dia seguinte, ele me mandou mensagem, falando que nessa semana, nesses últimos dias aí, ele não poderia me ver, porque, nem na próxima também, porque ele tava ocupado, trabalhando muito, que não dava pra ir pra casa dele, porque ele morava, tipo, num quarto alugado, no fundo da casa de alguém, entendeu? Era, tipo, um quartinho, assim, aqueles quartos de piscina, ele mostrou uma foto, assim, era bonitinho, arrumadinho e tal, mas não é porque ele era um ferrado que tava de favor na casa dos outros, é que Santa Bárbara é, realmente, uma cidade muito cara, os aluguéis são muito caros, então, mesmo você sendo um cara de 38 anos, talvez você vá morar no quartinho de fundo da casa de alguém, porque aí precisa sobreviver numa cidade tão cara, não dá pra comprar uma casa, uma mansão gigante, e ainda mais sendo solteiro e tal, enfim. Sobre esse cara, ele beijava bem, ele pegava até muito bem, escorpiano, afinal de contas, mas não bateu 100%, acho que eu gostei do humor, gostei do humor até ele me chamar de vaca, de piranha, de piranha, exatamente isso, é que o bete deles, assim, pode ser uma gíria, sim, mas eu acho que pra quando tem intimidade, entendeu? Eu imagino eu conhecendo um cara e falando pra ele, acabou com o seu corno, entendeu? Um negócio assim, você não fala do nada, principalmente pra uma pessoa que você tá flertando ali, então, foi isso. Bateu santo, mas não bateu, eu gostava, daí eu desgostava, daí eu não gostei quando ele tava disponível, quando ele não tava disponível, daí eu falei, ah, então agora eu gosto, problemática a situação, mas tá, foi só um date, não foi ruim de tudo. Mas a vida não para, né? Ele me disse que ele não poderia me ver, talvez ele estivesse encontrando outras pessoas, inclusive, não sei, a vida do solteiro é isso, né? E a minha continuou também. Eu daí estava nesse aplicativo e comecei a não dar match com várias pessoas, foi no aplicativo, inclusive, que eu encontrei o outro lá que falou da traição, de tudo que tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aí em algum canto pra vocês. Dei match com esse outro cara. Esse outro cara era mais novo, mas o que me chamou atenção no perfil dele é que tava falando que ele viajava o mundo fazendo o que ele gostava. Falei, olha, temos uma coisa em comum que é difícil de encontrar. Ele era mais novo, ok, a gente deu match. Eu já tinha dado match com ele também na primeira semana, mas a gente foi conversar mesmo na segunda semana que eu tava lá. E aí o papo meio que desenrolou, ele trocou a ideia, perguntou quanto tempo eu ia ficar em Santa Bárbara. E apesar de ele também ser super loiro, do olho azul e tal, ele era gatinho. Assim, vou dizer que era uma vibe que eu gostava mais porque ele era do surf, viajava o mundo surfando também, então... gato. Apesar de não ser latino, ele era gato. Ao meu ver, tá? Meu ponto de vista, meu gosto. Tem vários caras que eu falo que são gatos e as minhas amigas falam que não são, que eles são horríveis, que só eu gostei. Então, não imaginem, como eu sempre falo em todos os vídeos, o cara padrãozão. Mas era assim, meu estilo de cara. E era isso. Continuei conversando com ele, fui pra um bar com a galera da escola, que eram todos novinhos. E aí eu falo, esse cara tinha o quê? 25 anos? A galera da escola tinha 21, 20 e tal. Então, mesma idade quase. Mas a galera da escola, como eu não tinha nenhum envolvimento com eles, eu falava, as crianças, as crianças da escola e tal. Ele me manda mensagem, eu tava no bar com a galera, a gente tava tomando umas cervejas, e ele me perguntou se eu queria fazer alguma coisa, que ele iria me encontrar lá. Falei, ok, não tô fazendo nada, acabou de ter um terremoto, não sei, do dia de amanhã. Literalmente, gente, teve um terremoto enquanto eu estava no bar. E pra piorar, enquanto eu estava no banheiro, fazendo xixi, abaixada assim, sem encostar no vaso, né, o terremoto veio, foi fortinho. Eu achei que eu estava louca. Falei, meu Deus, preciso parar de beber, que eu tô cambaleando aqui. Não, tinha sido terremoto. Daqueles que mexeu lustre, mexeu tudo, tava todo mundo assustadíssimo. O coordenador da escola, inclusive, mandou no grupo pra gente, tipo, vocês sentiram o terremoto? E eu mandei lá, falando que eu achei que eu tava bêbada e todo mundo deu risada. Enfim, saio do bar, a galera da escola tava se despedindo e tal, foram embora. E aí, o menino chega. Quando eu vejo ele, eu olhei do pé à cabeça, e ele era gato. Ele era 100% do meu estilo. O que o outro tinha de brega, esse aí tinha de tudo certo. Sapato, tênis certo, a calça, a roupa, estilo, tudo certo. Ele chegou, chegou perto, me deu oi cheiroso. Aí eu falei... Obrigada, Deus. Era alto, gente boa. Senti zero vibe estranho, creepy, não. Bateu, assim, gente. Já foi dando um calor até. E aí, esse menino perguntou se eu queria jantar, se eu queria ir pra algum bar, se eu queria alguma coisa. Eu falei pra ele, cara, já jantei. E tudo fecha cedo lá, né? Era, tipo, assim, umas 10h30, 11h da noite. Aí ele falou... Olha, eu queria te falar pra ir pra casa logo direto, mas se você quiser ir, tem vinho lá e tal. Aí eu falei... Ai, fecho, vamos. Como eu disse pra vocês, né? Tem muita gente que vê esse tipo de vídeo e fala... Meu Deus, ela é louca, olha o que pode acontecer e tal, tal, tal. Mas se eu estivesse sentindo alguma vibe estranha, eu não iria. Realmente, eu não iria. Avisei minha irmã, mandei localização, mandei a foto do cara e a gente já tava conversando um tempo. Não senti nenhum momento que eu estava numa situação de risco, assim. A gente vai pro carro dele e vai pra essa casa que ele morava. A casa era enorme, gigante, num bairro residencial lá, que você sobe, é tipo um morro, e aí você vê Santa Bárbara inteira. A cozinha dele era toda de vidro, dava pra você ver a cidade toda. E aí eu olhei assim, eu falei... Gente, de quem é essa casa? O que você faz com a sua vida, menino? Ele me explicou que a casa é da família dele, né? A mãe dele morava lá, inclusive, mas naquela noite ela estava em outra casa deles. Ele falou... Ah, minha mãe não vai vir hoje, pode ficar à vontade. Você quer vinho? Por quê? Aí ele me fala que o vô dele tinha uma vinícola, lá em Santa Bárbara tem. Então ele tinha um zilhão e meio de vinhos na casa dele. Ele abriu, assim, era do pé até o teto de vinho. E ele tirou várias garrafas, perguntou o que eu queria. Foi literalmente uma degustação de vinhos lá. E aí eu percebi que esse menino era herdeiro mesmo. Mas herdeiro no nível de a família ter jatinho particular e o vô dele ir de um lado pro outro na Califórnia de jatinho particular. Eles irem pro casamento de uma prima em outro estado de jatinho particular. E eu sabia, inclusive, que eles eram ricos porque a mãe tinha, sei lá, sete filhos. Seis filhos. Você não tem tantos filhos assim, morando naquela casa daquele jeito e andando de jatinho, né? Então, realmente, pinta de herdeiro, vibe de herdeiro, tudo de herdeiro. Mas um herdeiro legal, porque tem esses herdeiros chatos, né? Gente rica chata. Esse menino, ele parecia bem de boa, tranquilo. Tanto é que a gente ficou a noite inteira conversando. Papos muito legais, ele falou do trabalho dele. Dava pra ver que ele não era aquele americano tonto, que só sabe do planeta dele, do umbigo dele. Ele viajou tanto ou mais quanto eu pra mais países. Ele falava espanhol muito bem, falava balinês, inclusive. Arriscava uns outros idiomas também, dessas viagens dele. Difícil conversar com um homem que eu acho interessante. Mais difícil ainda é conversar com um gringo que eu achei interessante. E esse menino, eu fiquei horas conversando com ele, papos muito legais. E só no vinho, gente. Vinhos bons ainda. Todos os tipos possíveis. Eu falei, tá vendo? A gente tem que se dar essa oportunidade de conhecer pessoas. Porque isso aí veio de aplicativo, gente. Aplicativo que já me deu muita dor de cabeça no passado. Esse date foi incrível, inclusive. E aí você pode me perguntar, mas o que um cara desse tá fazendo num aplicativo? E é isso. Como ele viajava tanto quanto eu, ele faz parte dessa comunidade que usa os aplicativos pra conhecer pessoas. Inclusive, ele já tinha morado um bom tempo no Havaí. Conversando, a gente descobriu que tinha amigos em comum. Papo vai, papo vem, eu pergunto. Que signo ele era? Ele me falou que ele era pisciano com lua em ares. Se você não sabe, eu sou canceriana com lua em ares. E aí, gente? É signo de água com signo de fogo. Eu me identifiquei na hora. Primeiro que eu me dou super bem com piscianos, no geral. Não homem pisciano, né? Mas pessoas do signo de água. E quando é? Escorpião com câncer. Peixes com câncer. Câncer com câncer. Você pode saber que a pegada vai ser boa. Mas quando tem um lua em ares aí, aí eu fico fraca, gente. É minha vibe. Inteirinha. Chegando essa parte da conversa, a gente tava alinhado pra tudo. Ele tinha um trabalho remoto. Viajava bastante. A gente tinha amigos em comum. Na mesma comunidade, assim, que a gente conheceu em outros lugares do mundo. Quando eu tava em Bale ano passado, ele tava também na mesma época. Ele não é liso, consegue viajar. Se eu quisesse, né? Então romancei ele, eu consegui viajar comigo. E papos, ideias, tudo batia muito. Gente, esse date foi assim, 10x10. De verdade. Foi muito bom. Aí beleza, ele me levou pra casa. Passou um dia, dois. Eu tava conversando com ele. Só que ele era de pouquíssimas palavras. Inclusive, ele mandava mensagem, tipo, de manhã e à noite só. E aí, ele me mandava fotos do que ele tinha feito no dia. Que era academia. Trabalhou, encontrou um amigo. Foi resolver o negócio do voo. Aí foi ver o barco da família, não sei o que e tal. E aí, o outro me mandando mensagem também. Só que o outro me mandou assim. Esteja preparada na quinta-feira que você tá convocada pra um date. A gente vai pra um date quatro e pouco. Mandou o horário lá, sei lá se era cinco horas, que horas era. Tipo, fim de tarde assim. Ele não perguntou se eu podia. Ele não perguntou se eu queria. Simplesmente falou, você vai nesse date. E, pra completar, ele falou que era uma surpresa. E pra eu ir com roupas confortáveis ou alguma coisa assim. Em contrapartida, o outro tava me mandando mensagem. Mas, meio distante, né? Não mandou muita coisa assim. Não sumiu, mas não mandou tanta coisa. O novinho falou que ele queria me ver naquela noite. E o outro falou que eu ia pra um date no final de tarde. Só que aí eu tava nessa, gente. Eu gostei muito mais do novinho do que eu gostei do senhor de 38. E tô falando o senhor de zoeira, tá, gente? Nem um é criança, nem o outro é senhor. É só pra gente identificar aí. Eu não gostei tanto do outro. Achei ele debochado, achei ele enrolado. Se a gente fosse falar num relacionamento sério, não tinha minha vibe, entendeu? Trabalhava mais que tudo. Não viajava. Então, odia aquelas meias de bichinho dele. Os americanos tem isso, gente. Eles estão em casamento com meia colorida de bichinho, entendeu? Uma dificuldade de não ser brega. Mas não são todos, né? Inclusive o outro, perfeito. Uma vez na terapia, minha psicóloga falou. Uma coisa que já é um passo sobre indecisão é você saber o que você não quer. Eu tava com os dois lá. Será que eu saio com um? Será que eu saio com outro? Será que eu saio com outro? Será que eu saio com outro? Cancelo com esse ou cancelo com esse? Não vou em nenhum dos dois ou vou nos dois? Mas eu sabia o que eu não queria. Este cara aqui dos 38, eu já tinha visto várias coisas que eu não curti tanto. Humor legal, mas não era tanto. E ainda me convocando pra ir, algumas pessoas comentaram no outro vídeo, né? Ah, você queria um cara de atitude, esse teve atitude e você não deu valor. Ele não teve atitude, gente. Eu achei ele bem desfolgado, inclusive. Você vai no date comigo quinta-feira. E se eu não quiser? E se eu não puder? Você perguntou o que eu tenho pra fazer? Quando eu pensei o que eu não queria, eu falei, cara, eu não quero ir com isso. Eu sou uma pessoa focada numa coisa só. Se eu gostei de uma pessoa, eu gostei de uma pessoa. E pra ficar saindo com um monte de gente, se for mais superficial, de dar um rolezinho e tomar uma cerveja, eu vou. Agora de ficar investida e tirar meu tempo e fazer as coisas e ficar conversando, um só pra mim. Não consigo administrar vários. Queria, gostaria, que talvez eu sofresse menos, mas não consigo. Então eu falei pra esse cara de 38, cara, hoje não vai dar. Primeiro, eu tinha coisas na escola pra fazer, tinha que gravar pra escola, não dava no horário que ele queria. Segundo, não tava afim, não sentia um negócio, entendeu? Minha intuição falou, não vai. Ah, mas era uma surpresa, tal, tal, tal. Eu perguntei pra ele qual que era a surpresa, gente, e aí eu vejo que eu me livrei. A surpresa dele era, a gente iria jantar lá pelas 5, 6 da tarde, num restaurante mexicano que tinha lá, ok. E depois ele falou que ele ia me levar pro topo de uma montanha, com cadeiras de praia, com vinho, pra gente assistir o pôr do sol vendo o mar. Só que o que implica chegar nessa montanha, gente? Uma trilha. Eu sou anti-trilha, lembra? Odeio trilha. Eu faço, mas eu faço na força do ódio. E imagina eu no date com um homem, que eu não conheço, na trilha. Ele indo rápido, ou eu ficando pra trás, eu com dor no joelho, eu lá no topo, suando, feito um camelo. Não ia ser minha vibe, entendeu? Eu sou a vibe que fala assim, vamos ali pra praia, sentar, sem trilha, sem dificuldade. Sentar, tomar uma cerveja, pode ser um vinho também, mas tudo bem. Vamos ali naquele barzinho, vamos naquele restaurante, vem pra minha casa ficar confortável. Essa é a minha vibe, entendeu? Trilha, sofrer, pra chegar na puta que pariu da montanha. Eu fiz esse ano, no vulcão lá na Guatemala. Mas num date, não conte comigo. Essa seria a surpresa dele, que ele me contou depois. Eu falei, ah, eu fico triste que não deu pra ir, mas a gente deixa pra outro dia. Isso eu já tava indo embora já, só diante duas semanas lá, né? Em compensação, o outro cara falou que mais tarde ele me mandava uma mensagem, ele foi me mandar uma mensagem quase 11 horas da noite. E nessa eu já tinha desencanado dele já, fui dar rolê com a minha irmã e com o date da minha irmã. Aí a minha irmã, por exemplo, ela também saiu pra dates lá, só que o primeiro date que ela saiu, ela gostou, foi logo na primeira semana e ela ficou com esse date até o final. 11 horas da noite, o cara me manda uma mensagem falando, acabei de trabalhar agora, você quer vir aqui pra casa, quer dar um rolê, quer fazer alguma coisa? E ele disse que ele tava cansado. Eu falei, eu também tô cansada, acabei de chegar em casa e poderia ir pra sua casa, mas não tenho carro e não vou pegar Uber. Eu me locomover pra ir pra casa dele? Não, não vou mesmo. Principalmente porque já era 11 horas da noite, não sou iFood, não sou nada não, então se você quiser me ver vai ter que fazer o mínimo de esforço. Gente, pra mim não é joguinho, não é nada, mas eu sou uma pessoa que pra mim tudo é simples. Camila, bora, bora, vamos, vamos, vamos fazer isso, não sei o que. Aí você sai de emocionada, você sai de desesperada, você sai de várias coisas que não é minha vibe, eu só tô disposta. Então, pra eu estar disposta, hoje em dia eu já procuro pessoas que estejam dispostas de volta. Inclusive, esse ano eu me ferrei por causa disso, né? Tava super disposta, ia conhecer, ver alguém, encontrar alguém, o outro tava zero disposto e foi lá pra puta que pariu pra ver a Ace. Então eu falei, agora eu sou uma pessoa mudada. Se eu tiver que fazer alguma coisa, você vai ter que fazer por mim também. Recíproco, reciprocidade foi uma coisa que eu aprendi esse ano no Brasil. E falei isso, se quiser vir me buscar, aí a gente dá rolê. Se não quiser vir me buscar, eu não vou sair da minha casa, chamar Uber, pagar tudo em dólar ainda, pra ver o querido que tá cansado, eu também tô cansada. E aí, gente, ele simplesmente falou, ah, eu não vou sair de casa. Falei, pois eu também não, boa noite. E assim, acabou a noite. No final das contas, não saí com ninguém, fui no date da Bruna ainda. Acordo de manhã com uma mensagem do cara de 38 anos, me xingando. Literalmente me xingando. Ele foi pra um bar, ficou bêbado, mandou mensagem de madrugada, perguntando se eu queria ir pra esse bar, não respondi porque eu não tinha visto. Acordei bem cedo nesse dia, a mensagem dele falando, se você não quiser me ver, você me fala, você é a pior namorada de duas semanas que eu arrumei. Eu fiquei assim, namorada? De duas semanas? Eu tive duas vezes. E tendo um pitzinho lá, inclusive eu nem abri, só vi a notificação. Mas o querido acordou, acho que ele se arrependeu, e desmandou essa mensagem. Ele apagou, tem como você cancelar a mensagem lá, ele apagou. Mandou bom dia como se nada. O que você vai fazer hoje à noite? Perguntou se eu queria sair. Eu olhei, fiquei meio assim, gente, só porque eu não fui ontem, e eu disse pra ele que eu não podia naquele horário, que era verdade. Ele já me mandou uma mensagem dessa, dando pitzinho, falando que eu era a pior namorada que a namorada, meu filho. Que pior? Não sou a pior nada. Não sou a pior nada, sou a mais incrível, inclusive. Não gostei da mensagem. E daí também não gostei que ele fingiu que nada, entendeu? Ao invés de falar, nossa, mandei essa mensagem bêbada, foi mal, ele achou que eu não tinha visto. Ah, e que as máscaras caem, né? Se a pessoa que eu vi duas vezes na minha vida já tá me cobrando, me xingando, falando umas coisas nada a ver, tudo bem que tinha álcool envolvido, né? Mas, mesmo assim. Em compensação, o outro me mandou a mensagem. Oi, Camila, tudo bem? Queria te ver hoje, descansei já. E quando que você vai embora? Ele sabia que eu tava perto de ir embora. Mais tarde me manda a mensagem, quando você estiver livre, que eu passo aí. Como no dia anterior ele já não tinha ido me buscar, e eu achei que ele tava assim, só querendo me pegar mesmo, eu falei, ah, não sei se eu quero também, vou pensar. Fiquei dando umas desculpas lá pra ele, falei que dessa vez eu tava cansada, falei que eu tinha que arrumar a mala, falei várias coisas, eu falei que eu não ia pegar o Uber e tal, ele deu solução pra tudo, pra vocês verem. Quando o homem quer, ele faz. Naquele dia, as minhas roommates, elas tinham, uma foi pra Los Angeles, a outra foi pra um date também, minha irmã também foi sair com o boy dela, eu tava literalmente sem fazer nada, eu falei, bom, agora sou eu que tô sem fazer nada, o menino tá todo disposto aí, né? Então tá bom, vou lá pra casa dele. Mas ele me ganhou mesmo quando eu falei que eu tava cansada, ele falou, cara, a gente fica de boa assistindo um filme e tal, toma um vinho. Falei, ai, pronto, é esse rolê que eu quero, não tem trilha, né? Perfeito, maravilhoso. Bom, ele me buscou, a gente foi pra casa dele, e aí ele cozinhou, colocou um seriado, a gente deitou, tipo, casal, ele lá, fazendo cafuné, fez massagem no meu pé, deu sorvete na minha boca. Fui tratada como uma princesa nessa casa, gente. O melhor, a cama dele era muito boa, acho que foi a melhor cama que eu deitei na minha vida, então eu tava muito confortável lá. É o programinha do canceriano, gente, juro pra vocês, tava incrível esse rolê. E aí a gente tava trocando ideia, eu tava dando muita risada com ele, ele era bom de papo, né, como eu falei, tanto quanto eu. E aí a gente tava conversando sobre a questão de idade, ele falou que eu não parecia ter a minha idade, tal, 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 aí eu falei pra ele que eu me misturava bem também com a galera da escola, porque eles eram mais novos, mas eles não achavam que eu era, sei lá, 10 anos mais velha do que eles. E ele pegou e falou assim, Cara, inclusive, eu falei pros meus amigos sobre você, e falei que você era mais velha, só que eles não entenderam. Tipo assim, eles imaginaram uma mulher com cara de mais velha, uma pessoa muito mais velha, eles não entenderam que você parece que tem nossa idade. Então agora eles ficam falando que eu tô pegando uma Brazilian MILF. E isso pros caras deles é incrível. Tô pegando uma mulher mais velha, e essa mulher mais velha ainda é brasileira. Falou que os amigos dele tavam colocando ele aqui, tipo, como se ele fosse muito foda. E eu falei, gente, mas MILF, normalmente MILF pra eles, é, pra começar a tradução, vou deixar aí na tela pra vocês, pra não ter que falar em voz alta, mas... Normalmente são mulheres mais velhas e que tem filho também, sabe? Então, os amigos dele tavam achando que ele tava pegando uma coroa, que era eu, e ele tava achando incrível isso. Bom, rimos muito, aí a gente ficou trocando ideia e rosa a noite, dormi, no outro dia ele me levou pra casa, Chego em casa e o outro tá me mandando mensagem, gente. Uma foto da meia dele, alta, colorida, e falou É essa meia que você não gosta, né? Não se ajuda, né? Só tinha qualquer paciência com esse homem, nesse dia eu perdi tudo. Já tinha me mandado mensagem me xingando, aí mandou essa foto de meia brega pra mim, lembrei do estilo dele, e em compensação o outro, não tinha nada pra reclamar. Foi uma ótima despedida, inclusive. Tive dois dates muito bons com esse menino, o único erro dele foi no dia, que realmente ele podia estar cansado, né? Mas que eu não ia sair da minha casa, eu não ia mesmo. Podia ter sido três noites muito boas, mas dependendo de mim e dele. Como ele pulou fora num dia, eu também pulei fora e tá tudo certo, me senti certa. Por mim eu teria ido, inclusive. Pegaria um Uber e iria, mas eu falei, não, vai contra os meus princípios agora. Vou me dar valor e só vou colocar energia onde tem energia de volta. E deu muito certo. Camila, por que que não deu certo? Por que que não continuou? Ele tem o trabalho dele, os contratos dele, tava indo pro outro lado do mundo, e eu não acho que ele tá na vibe de namorar de nada. As nossas conversas foram muito, tipo assim, a gente se encontra pelo mundo, entendeu? Só que os destinos que ele tá, que a gente meio que combinou de se encontrar, não são destinos que eu tô indo. E aí pra eu mudar minha rota inteira, por uma parada que é legal, mas que eu não vejo tanto futuro, que a gente não conversou sobre coisas médio e longo prazo, acho que não, eu acho que se a gente ficasse muito mais tempo num lugar, se conhecendo e tal, talvez virasse alguma coisa. Mas, ironia do destino, gente, cada um foi pra um canto, talvez um dia a gente se encontre, talvez não, talvez ele comece a namorar. A gente viveu uma fase legal lá, uma fase boa, e ele disse que sempre que eu voltar pra Santa Bárbara, eu posso mandar mensagem pra tomar uns vinhos lá na casa dele, e eu voltaria. Gente, deu sorvete na minha boca. Quando aconteceu isso esse ano? Inclusive, tô nessa fase que os caras estão se dedicando mais. Realmente, quando você tá com foda-se, aí todo mundo se dedica mais, né? A vida do canceriano. Resumindo, gente, a idade não é uma coisa que pega muito mais pra mim, realmente não é. Eu acho que você tem que fazer o que você tá afim de fazer. Falar que um é embuste porque é mais novo, que o outro não é, que o outro tá querendo coisa séria e tem mais atitude, porque ele te convidou pra fazer alguma coisa, não acho que é bem por aí. Tem que analisar o contexto, como você se sente. Esse date com esse menino, com essa criança, com esse moleque mais novo aí dos 25, eu tive dates bons com ele. Tô pagando esse boy ver meu romance, e eu não vou falar que eu tô apaixonada porque eu estou blindada, é isso. Mas ele foi bem legal. A gente viu filme, toma sorvete. Fiquei até com saudade dele agora. Mas tudo bem, não vamos nos abalar, tá tudo certo, porque muita coisa já aconteceu desde Santa Bárbara, e eu posso contar nos próximos vídeos pra vocês, inclusive o próximo vídeo, na verdade, de um date do ano passado, que é um date certo também. Vocês pediram um date certo, eu vou contar pra vocês, porque a história é engraçada. Então, se você não quiser perder esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação. Se você gostou dessa história, ou quiser apoiar o meu trabalho de algum jeito, deixa um like, gente. Eu nunca peço, mas isso ajuda bastante. E um comentário também. Ai, Camila, não sei o que eu vou comentar. Conta pra mim, se vocês estivessem nessa situação, se vocês teriam ido pros dois dates, se vocês teriam dado chance pro cara de 38 também, se vocês não teriam saído com um cara de 25, o que vocês teriam feito? O que eu fiz? Eu fiquei satisfeita, gostei bastante. Teve massagem e sorvete na boca, tá? Fora os vinhos todos, que eu amei muito. Segue a gente também nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P Faria, Moshar.br E até o próximo vídeo, galera. Um beijo, é nóis. Tchau.